Deputado Severino, em um minuto. Senhor Presidente, hoje tive a oportunidade de representar o partido, o PSB, na reunião dos líderes da base, na reunião do Colégio de Líderes e no Senado para debater a pauta do Congresso. E levei para o debate, senhor Presidente, o PLP 238, que trata do refinanciamento da dívida dos estados e municípios. O PSB entende que este PLP 238 é de importância fundamental para tirar os estados e municípios do sufoco, de modo que o nosso pleito é para que, logo que a pauta seja destravada, destrancada, o PLP 238 seja incluído na votação, para que nós tenhamos essa solução. E também a PEC 300, foi outro pleito que eu fiz na reunião do Colégio de Líderes, para que o Congresso comece a limpar essa pauta, essa pauta popular que pressiona o Congresso, como já fizemos agora, marcando uma data para votar o PIS Nacional dos Acessos. Então, senhor Presidente, é isso que eu queria colocar. Obrigado. 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 Obrigado.